Hoje eu acordei chorando, com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo, a saudade vai e vem Queria que ela chegasse, perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela, se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo, nem só o meu como o dela Hoje eu acordei chorando, com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo, a saudade vai e vem Queria que ela chegasse, perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela, se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo, nem só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo, e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivemos só por viver, todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo, como um fim de novela Um torcendo pra dar certo, e outros botando tela Mas como em todos romances, nós dois também tem a chance E ter um final feliz, na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte, terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo, e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivemos só por viver, todos dois apaixonados Foi tocando minhas canções de vaqueiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro Em sua cama Levei a sério E você comigo brincou E fui somente mais um outro Em sua cama Levei a sério E você comigo brincou Pra ser sincero Quando pare pra pensar Tive a certeza Que você não merecia Tanto carinho Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Ser enganado Sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Ser enganado Sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Quando sentir-se sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Tomei uma cervejada No vaga da dona Zezé Cheguei em casa de fogo E quebrei o palpão Ela me trancou de fora Pela porta da cozinha Quando eu dormi na rua Eu fui pra casa da vizinha A vizinha é sozinha Separada do marinho É bonita e caridosa E se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bom Curou a minha pingueira Me levou pra casa dela Eu fiquei lá noite Posso beber à vontade E não fico sem mulher Na rua também não durmo De fogo tem quem me quer Vou continuar tomando Minha doida geladinha Se a mulher brigar comigo Eu vou pra casa da vizinha Vou mandar um alô Com o grupo Lomes Mais Serrinha Bahia Sérgio Pão de Mouro Só rasgando A vizinha é sozinha Separada do marinho É bonita e caridosa E se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bom Curou a minha pingueira Me levou pra casa dela Eu fiquei lá noite Posso beber à vontade E não fico sem mulher Na rua também não durmo De fogo tem quem me quer Vou continuar tomando Minha doida geladinha Se a mulher brigar comigo Eu vou pra casa da vizinha É só rasgando e costurando Menina, teus olhos têm um feitiço matador Acertou bem o meu peito Quando você me olhou Tô mulher maravilhosa Teus olhos da cor de rosa Mexeu pra esse cantador Teu sorriso é mais brilhante Que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei E os teus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem Menina, teu corpo tem Umas burras que ninguém desenha Nem a pincel Sua voz doce e romântica Seu jeitinho delicado Mulher da pele morena De cabelos caixa Você precisa saber Que eu tô amando você E quero ser seu namorado Mulher pra te conquistar Até a morte eu enfrento Nada segura um homem Com uma paixão poder Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias Eu vou marcar o nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor Por Deus e nossa Senhor Que não despreze o amor De um raqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção Pra você minha querida Eu não quero mais viver Essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais viver Pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais viver Pra o resto da minha vida Música 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 Onde do vaqueiro É vaquejada de luxo Um sorriso Um olhar Um jantar à luz de velas Champanhe de fogos de artifícios Fiz cama enfeitada Fiz cama enfeitada Com rosas amarelas Fiz amor com ela Fiz amor com ela Fiz amor com ela No espelho do meu quarto Com batom ela desenhou Um coração Um coração Um convite Do próximo cenário Do nosso filme de amor 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 Música Ao chegar No local marcado Na entrada fui Identificado Disseram Pode entrar O seu nome Está na lista De convidados Uma surpresa Me deu calafrio A ficha caiu Naquele momento Lá estava eu Na festa do seu Casamento Eu pensei que era Pra vida inteira Não era paixão Foi só brincadeira Me usou bandida Na sua despedida De solteira Um sorriso Um olhar Um jantar A luz de velas Champanhe Champanhe de fogos De artifícios Cama enfeitada Com rosas amarelas Fiz amor com ela Fiz amor com ela Fiz amor com ela No espelho do meu quarto Com batom ela desenhou Um coração Um coração E um convite Do próximo cenário Do nosso Filme de amor Do nosso Filme de amor Do nosso Filme de amor Ao chegar No local marcado Na entrada fui Identificado Disseram Pode entrar O seu nome Está na lista De convidados Uma surpresa Me deu Calafrio A ficha Caiu Naquele momento Lá estava eu Na festa Do seu Casamento Eu pensei Que era Pra vida inteira Não era paixão Foi só brincadeira Me usou bandida Na sua despedida De salveira De salveira De salveira De salveira De salveira Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro O primeiro Refúgio Perder um café Que venha amargo E quente Me tire do Pesadeiro Desacreditei Me pesquei O dia inteiro Mas não Acordo Não Acordo No dia Do seu Casamento Na igreja Vou Entrecorrendo Esses Podos Convidados Essas flores Esses vasos Essas Suas mentiras Que se dão Nesse teatro Olha Pro seu dedo Agora Joga Essa aliança Fora Eu sei bem Quem você ama É por mim Que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na Calma Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando Pelos bares Esperando Abrir O primeiro Refúgio Perder um café Que venha amargo E quente Me tire do Pesadelo Pesadelo Temer Me pesquei O dia inteiro Mas não Acordo Não Acordo No dia Do seu casamento Na igreja Eu vou Entrar Correndo E esses Flores Convidados Essas flores Esses vasos Essas Suas mentiras Que se dão Nesse teatro Olha Olha pro seu dedo Agora Joga essa aliança Fora E eu sei bem Que você ama É por mim Que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria Que você ama Que você ama Que você ama Que você ama Vaqueiros No Brasil Aqui vai ter a Avenida Bahia Particina Pra vaquejada Com carro Seio de mulher Meguileto Gravações Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Seio de mulher Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Seio de mulher Trabalhei duro A semana inteira Hoje é sexta-feira Amor saindo a faia Vou encontrar Amorim na baladeira Vou cair na bagaceira Sem ter hora Pra voltar Eu vou ligar O som do meu paradão E vai ser só No batidão Até o dia clara Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Cheio de mulher Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Cheio de mulher Não me importa o que alguém Me chame de vagabundo Mas eu amo a maquiada Esse esporte oriundo Cavalo, mulher e gado Faz parte do nosso mundo Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Cheio de mulher Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar mer Eu vou pra vaquejada Com carro Cheio de mulher Hoje eu caio na folia Eu quero é tomar pé, eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Hoje eu caio na folia, eu quero é tomar pé Eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Não me importa o que alguém me chama de vagabundo Mas eu amo a vaquejada, esse esporte e oriundo Cavalo, mulher e gado, faz parte do nosso mundo Hoje eu caio na folia, eu quero é tomar pé Eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Hoje eu caio na folia, eu quero é tomar pé Eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Hoje eu caio na folia, eu quero é tomar pé Eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Hoje eu caio na folia, eu quero é tomar pé Eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher E eu vou pra vaquejada com carro de cedo e mulher Acabou a tradição de gado na estrada Sou anda de carreta maltratando a boiada Mas um bom vaqueiro não esqueça a tradição Gosta de aboiar o galho porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esqueça a tradição Gosta de aboiar o galho porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado 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 Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou, foi atolada E chegamos no local onde foi culminado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o gado faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado 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 Aquela coxa de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Você viu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalho está bem guardada E agora na vida rica que estás de vento Verás como agasalha o coxa de sede Mas quando chegar o frio do seu corpo e feio Verás se lembrar da coxa e também de mim Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a pinteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor de fio Aquele fio de cabelo cobrido Que esteve grudado em nosso cu O amor de fio de cabelo no meu paletó O bonde do vaqueiro É faquejada de luxo Ficando com a minha ex E dessa vez eu pedi pra ela Depois da noite todinha Aquela calcinha com o perfume dela Ela então aceitou Até se excitou Com as palavras minhas Disse que está carente Quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu tô vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não Diga que nunca te deixei enlouquecida E o meu beijo Não te faz sentir prazer Diga que não chorou Fazendo amor comigo E me impedindo Amor não para de fazer Eu sou o homem Quem te deu carinho Um dia Que te abraçou Muitas manhãs Da sua vida Andou falando Que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa Minha querida Ficando com a minha ex E dessa vez Eu pedi pra ela Depois da noite Todinha Aquela calcinha Com perfume dela Ela então aceitou Até se excitou Com as palavras minhas Disse que está carente Quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu estou vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não Diz que eu sou ruim E o meu beijo Não te faz sentir prazer Diz que eu não choro Fazendo amor comigo Me impedindo O amor não para de fazer Eu sou o homem Quem te deu carinho Um dia Que te abraçou Muitas manhãs Da sua vida Andou falando Que eu não penso Mais em mim Isso é mentira Desculpa Minha querida Bom dia do vaqueiro Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero uma alguém Que goste de um amor bandido Que esteja sofrido Como eu também E nem quer saber De onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém quer me encher De beijos Quero meu desejo Explodindo de amor Eu quero uma mulher Daíra Que chora e suspira E me acha gostoso Pois uma mulher Desse jeito Não ver meus defeitos Me acha charmosa Eu quero uma mulher Vadia Que chora e judia E vai onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica temgosa Na hora do amor Eu quero uma mulher Vadia Que me arrepia De tanto prazer Eu quero é ver Meu desejo Explodir Só num beijo Eu quero é viver Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero um alguém Que goste de um amor Bandido Que esteja sofrido Como eu também E nem quer saber De onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém quer me encher De beijos Quero meu desejo Explodindo de amor Eu quero uma mulher Traíra Que chora e suspira E me acha gostoso Pois uma mulher Desse jeito Não ver meus defeitos Me acha charmoso Eu quero uma mulher Vadia Que chora e judia E vai onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica dengosa Na hora do amor Eu quero uma mulher Vadia Que me arrepia De tanto prazer Eu quero é ver Meu desejo Explodir Só num beijo Eu quero é viver Oh, paixão Fala que o melhor vaqueiro Do Brasil Sou eu Comenta que o melhor Cavalo na pista É o meu E fala que sou uma estrela No meio do povo O meu dinheiro é muito Que meu carro é novo Olha, não vou ver nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasta dinheiro Que cai de balada Que vira doido Que mete virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loura Que pega a morena Que pena Que gasta dinheiro Sem pena Onde tem vaqueiro Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que rasta dinheiro Que cai de balada Que vira doido Que mete virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loura Que pega a morena Que pena Que gasta dinheiro Sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tá me chamando De moleque doido Da rede rastada Sou prego e batida Sou ponta virada Doido Que o povo Balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Deixo o cavalo E uma namorada Vai chorar por mim Quando ela quiser Fala que o melhor vaqueiro Do Brasil sou eu Comenta que o melhor Cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela No meio do povo O meu dinheiro é muito Que meu carro é novo Olha não vou ver nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que gasta balada Que vira a noite Mendo virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loura Que pega a morena Que pena Que gasta dinheiro Sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tá me chamando De moleque doido Da rede rascada Sou prego batida Sou ponta virada Doidinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Deixo o cavalo E uma namorada Vai chorar por mim Quando ela quiser Vai chora com a gente Vai chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no ribuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Não fale na sua calcinha, porque ela é minha, ela não te quer Vem com o olhar atraente, seu jeito envolvente de quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro, fez esse vaqueiro se apaixonar As roupas que ela usa, sutiã, short e blusa, são do gosto dela Essa mulher é só minha, vem com sua calcinha e a sua blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar, pra gente ficar Pra fazer amor, vem com sua calcinha e a blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar, pra gente ficar Pra fazer amor, vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vagueiro de luxo Diz que essa mulher sem minua, que já foi a sua ex-mulher Não fale na sua calcinha, porque ela é minha, ela não te quer Vem com o olhar atraente, seu jeito envolvente de quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro, fez esse vaqueiro se apaixonar As roupas que ela usa, sutiã, short e blusa, são do gosto dela Essa mulher é só minha, vem com sua calcinha e a sua blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar, pra gente ficar Pra fazer amor, vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vai me encontrar no mesmo lugar, pra gente ficar Pra fazer amor, vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vem com a calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor E o seu cobertor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri